Boa tarde a todos que estão sintonizados para mais um O Ligem No... Ah! E não é que nós já estamos no final do ano, minha gente! É, nem parece, mas 2013 já está com os dias contados. E agora não dá mais tempo para muita coisa, não! E você, já tem seus planos para 2014? Bom, ano de Copa, ano de eleições para presidente, hein? Vai ser um ano e tanto, meu filho! Gente, eu não aguentei, não! Eu vim para a praia! Eu vim para a praia, meu filho! Água salgada! Está sentindo o cheirinho? Está sentindo esse cheirinho de camarão! Bom, enquanto isso, você assiste aí a retrospectiva do Ligem No Ar que a produção preparou para a gente curtir! Ah! Recordar! Vai começar a Fulige! Fulige! Música independente! Tá saindo aí? Não, não! Não, não, não! Melhorou? Melhorou? Aí! Deixa, deixa! Não fala nada! Estamos começando mais um Fulige No Ar aqui diretamente do coletivo Fulige! Da sede do coletivo Fulige! Na traseada do Benegão aqui! Hoje o Fulige No Ar integra aí a programação de pré-carnaval do Google Hangout aí! Música 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 Desde maio deste ano, vocês acompanham o Fulige No Ar pelo Canal 20! Matérias e vídeos dos mais variados formatos já foram exibidos aqui e mostram um pouquinho da nossa cultura! Mas o que você talvez não saiba, é que essa caminhada começou bem antes, há dois anos atrás, em 2011! Música O Fulige No Ar era bem diferente, transmitido em tempo real pela internet, com entrevistas e músicas! O programa já teve diversos estudos improvisados, e muitos, muitos convidados! Música Nessa história de transmissões, surgiu também o Marmita ao Vivo, e de lá que vem nossa cozinha de guerrilha! Funcionava assim, os espectadores acompanhavam a receita em tempo real, e quem ganhasse o sorteio no final do programa, recebia a marmita em casa! Música Com a produção afiadíssima para pautas e roteiros, o Fulige No Ar começou a produzir matérias e vídeos gravados, e desde então, vem criando quadros e formatos novos para web e televisão! Música Você viu aqui, tudo sobre festivais de arte, manifestações populares, problemas urbanos, soluções orgânicas e mobilidade! Agora vem 2014, um ano que promete! De forma colaborativa, o Fulige No Ar vai encarar o desafio de mostrar um outro olhar sobre o ano que está chegando! E se você quiser fazer parte, é só chegar junto com a gente! Então assim, é um momento clássico mesmo, que prova que a gente não estava enganado, que estava tudo certo, a gente está no caminho certo, enfim! Boa noite! Um abraço! Valeu! Música Até o calor! Fulige No Ar!